E hoje o Clique Noite aqui na Aromi Art é o fechamento da campanha primeira amostra de decoração e mesa posta aqui da Aromi Art que começou há uns 3 meses os especificadores 18 dos melhores do ABC foram escolhidos e cada um fez uma mesa aconteceu uma votação pelo público e as melhores foram escolhidas enfim, todo mundo recebeu prêmio, homenagem e hoje o fechamento da campanha é com a entrega das revistas o pessoal que da Aromi Art é a Luciana, ela fez um lote de revistas falando de todas as mesas o conteúdo é o mesmo, mas a capa, cada profissional recebeu, que homenagem legal né Fê recebeu aqui a sua capa, a Fernanda Lopes de Zara do Interiores, um beijão minha querida amiga, eu estou ótimo bom dia né, bom dia, é bom às vezes a gente participar de festa, de evento, café da manhã, legal né muito legal, é bom que a gente revê os amigos também né, faz um networking e já começa o dia já recebendo prêmio, homenagem, já o dia fica mais saboroso é, a semana está agitadíssima pra nós que somos profissionais, que está acontecendo a DW né então, são vários eventos pipocando aí a semana toda em São Paulo é bom porque você se atualiza, né, além de encontrar pessoas você consegue sempre encontrar novidades saber de coisas que estão acontecendo, isso é muito importante isso, referência faz parte do nosso trabalho né, a gente sempre tem que ter esse olhar realmente assim, de inspiração em tudo que a gente vê pra poder compor os nossos projetos fala um pouquinho sobre essa ação da Lu aqui, da Aromi Art o que você achou já que hoje, como eu disse no começo, na introdução aqui, a gente fecha a campanha eu achei sensacional, eu nunca havia participado de uma mostra de mesa posta e aí foi um desafio pra mim, tanto é que eu cito na revista que eu cheguei aqui super indecisa, sem saber realmente, né, pra que lado eu ia em relação a coisas quando você chegou aqui você não sabia o que você ia fazer não, isso, e aí a gente foi montando aos poucos, né e aí chegamos no resultado, que foi a nossa mesa safari e ficou lindíssima por sinal, mas você está linda nessa capa, hein olha como está bonita, né que sorriso lindo, sorriso lindo com brilho nos olhos, é que estava fazendo a produção uma produção trabalhando, né, aquilo que você mais gosta de fazer exatamente, eu falei, já que a gente está falando de produção vamos colocar uma foto trabalhando, né sim, mas está linda, linda vamos mostrar aqui a página onde você está Fê, por favor aqui, olha, aqui está a sua mesa falando um pouquinho de você o que você conta aqui na revista? o que você fala um pouquinho sobre você, sobre o assunto todo aqui? eu falo da composição como eu já havia dito, né eu cheguei sem muita inspiração não sabia a mesa foi acontecendo naturalmente mas aí nós idealizamos um personagem para essa mesa um casal que gosta de receber num clima africano então, safari havia umas decorações de girafa então a gente colocou, incorporou na mesa e o resultado ficou lindo olha que bacana teve profissional, acho que foi Valdir Barbosa que fez tudo azul teve brasilidade teve de aniversário teve de safari serviço dentro da mesma loja para vocês verem é uma opção que tem aqui, né sim dá para poder compor assim vários temas com várias paletas de cor inclusive, né tem o rose gold tem o prata tem o preto tem o dourado então paleta de cores não é uma desculpa não tem como aliás, às vezes é uma desculpa porque a gente fica em dúvida do que escolher, né mas compensando com carinho as coisas vão acontecendo e é legal que as mesas serviram de inspiração para o cliente vir aqui puxa, gostei dessa mesa mas eu quero um tal tom uma cor diferente nessa paleta que estou e conseguia compor através da ideia que você sugeriu, por exemplo isso, é verdade a minha mesa ela puxou mais para um tom do preto do dourado cores assim normalmente às vezes as pessoas tem um pouco de receio de usar porque é escuro mas ela traz um glamour preto com dourado é muito glamouroso é chique você sofistica o espaço exatamente e a Fernanda também teve a sua mesa como uma das mais escolhidas pelo cliente aqui pelo público que veio aqui para a UMI Arte é verdade uma das mais votadas inclusive colhi frutos daqui dessa mesa como assim? no dia que nós viemos aqui tinha uma cliente dando voltas pela loja e ela elogiou a minha mesa e eu cartão, né? sim opa e aí nós saímos daqui fizemos uma ambientação com Aroma e Arte no apartamento dela olha que bacana então assim é um resultado realmente que foi colhido então bacana ela gostou da sua inspiração na sua mesa curtiu quero que você faça na minha casa aí virou minha cliente também mais uma cliente aí conquistada exatamente porque a Fê é uma das profissionais uma das principais aqui da região sempre requisitária então é muito legal o pessoal ver o trabalho e logo ver um pouquinho mais é verdade o pessoal ali o estar presente faz toda a diferença porque o cliente inclusive foi um dos feedbacks que essa cliente nos deu que ela não queria errar então ela precisava de um profissional para auxiliá-la se a pessoa não quer errar ela tem que contratar uma especificadora chama a especificadora que você não vai ter problema nenhum exatamente o olhar é diferente sim você ouve o especificador o especificador vai te ouvir vai anotar tudo o que você quer e aí em cima disso prepara ambiente pela nossa expertise fica muito mais fácil sem dúvida vem mais uma amostra de decoração Natal estou sabendo quero te encontrar aqui com certeza se a Lu não me convidar eu vou ficar hashtag chateada estou brincando a gente faz manifestação na porta da loja exato eu tenho uma gangue lá no escritório que eu trago mando descer todo mundo por sinal mandar um beijo para a Lu parabéns por toda a campanha pela iniciativa realmente incrível diferente né realmente diferente é uma valorização ao profissional que realmente eu a parabenizo já teve troféu inclusive né sim está lá na sala tem que ficar exposto grande beijo obrigado pelo carinho o teu ano está sendo bom ótimo além de todas essas homenagens esses prêmios segundo semestre promete normalmente ele é mais aquecido do que o primeiro então se o primeiro foi bom a gente imagina que o segundo vai ser melhor ainda que Deus te ouça amém Fernanda Lopes com a gente hoje aqui na Aromiarte Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri